olá galerinha do youtube mais um vídeo do canal games do Tony é o Tony que fala obviamente e nós estamos aqui em Uncharted 1 pessoal vamos ver o que vai acontecer aqui então agora eu estou aqui com meu primo desconhecido não sabemos quem é mas agora vamos ver então fala ai se apresenta ai se apresenta as pessoas vão achar que é meio louco mas tudo bem vou continuar nas águas profundas tá escuro pra caramba não consigo ver nada coisa maravilhosa foca maravilhoso agora vai 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 tem um caixão estou aqui junto a costa do Panamá onde acabamos de recuperar o que pensamos ser o caixão do lendário explorador que foi sepultado no mar há mais de 400 anos tem certeza se quer profanar os restos mortais do seu antepasado ditozinho até parece um chão pensava que não acreditava em mim bem eu tenho a minha pesquisa e com os vistos Francis Drake não tinha filhos não tinha filhos mas não tinha filhos que isso é o tecido é o tecido não se pode profanar o teu coração é o tecido é o tecido O que é? Mostra lá. Não, 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 nem pensar. Estou a falar com o caixão. Mais nada. Espera aí, se o meu programa não tivesse financiado... Ei, 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 eu nunca já tenho a tua história. Olha, senhor, você ensinou o contrato. Eu tenho o direito de ver tudo o que faz. Está livre. Temos problemas de despachamento. Ok, ok. O que é que estás a dizer? Ah, piratas? Piratas? Sim, são ajudados. E não pode decisioneiros. O menos masculinos. Espera, do que é que estás a falar? Não podíamos chamar as autoridades, Douglas? Teria uma certa ideia, mas não temos propriamente licença para estar aqui. O quê? Pois, e a menos que eu queira acabar numa prisão no Panamá, temos de ter nós a tratar disso. E o que é que é pior? É óbvio que nunca esteve uma prisão para a minha, né? Estava só nesta coisa, né? Sim, é como uma câmara. É só apontar e disparar? Não, nem também, né? Só dizer isto. Vamos ver aqui então, né, pessoal. Vamos ver se sou bom de mira ainda. Não sou bom de mira, não. Estou errando tudo. Não foi na cabeça. Tchauzinho para você, meu irmão. Estes tipos não gostam muito de infras, não. Não desculpa mais de eles. E acertei. Fica parado. Fica parado. Cuidado aqui, se não este subir no navio aqui, fo... No caro pulou. Ele vai vir para cá. Esse cara vai vir para cá. Me ajuda aqui. Me ajuda. Sai Eu tô de pia e eu erro o tiro Cadê os outros? Acertei um Tô de pia e não tô atirando Safado, vagabundo, caiu no ar Eu pensei que fosse um inimigo, não é não Ai, me atirou nas minhas costas Me pegou pelas costas aqui Isso é covardia Ih, rapaz, não quero nem saber onde pegou esse tiro Ah não, vamos pro socão, meu Toma Cadê agora? Onde vocês estão? Eu acho que eu vou Tenho um fato de ter esse que terminar Porque essa menina aí tá me assustando mais do que os vídeos de terror do canal Minha costela pra ficar esperto Ah, eu pensei que fosse a menina agora Nossa Ih, rapaz Ui, ui Tenho cuidado aqui porque senão eu acho que não vai ser muito bom Isso não é bom realmente Mas aqui o Drake é imortal, né? Ele leva 900 tiros, não morre Meu, fica aqui perto pra virar peneira Vira que é isso e isso, ó Tô nem mais ligando mais, pode me atirar Pode me atirar, você já era Ó, ó Tem como pular no mar? Não, não tem como O que é que o cara tem no carro? No carro No, nós vamos Não vos posso deixar solzinhos pelo minuto que seja Eu tinha tudo sob controle até que fizeram o segundo e o barco Tá bem? Não é nada que a necessaria não resolva Vejam só que ela é A bonita e talentosa Helena Fischer Eu vou fazer-te tomar esse elogio É verdade, gosto mais de atuar dos vestidores Vida a Salimant E nós vamos fazer-te Minha�stora Vida a Salimant Diz de ésente E ai? Diz de ésente-nos daqui Antes de estarmos ainda mais nas vistas Jesus, eu não... E então? Um pequeno presente do Sr. Francis. Ah, ah, com quem não encontraste o caixão? Espera-me, isto é aquilo que eu estou a pensar. O diário perdido do Drake. Ele puxou a sua morte, tal como eu tinha de Itzully. Se ias estar a tomar algo em grande. Pois, mas é melhor isso ficar só entre nós. Acredito o seu teste, Sr. Drake? Será que o Caimão irá receber esse diário quando aterrarmos? Agora bem, quando o Drake partiu para o município, apelhou a Armada Espanhola completamente de surpresa. Capturou os seus navios, tirou todos os seus mapas, cartas e diários e registrou tudo neste diário. Mas, quando ele voltou a Inglaterra, a Rainha Isabel conquistou todos os seus mapas e diários, incluindo este, e fez toda a sua tripulação jurar de silêncio. Sim, e dois? É que o Drake descobriu uma coisa naquela viagem, falei? Uma coisa tão secreta, e tão valiosa, que não podia vir a público. Ok, Ney. Agora faz de conta que essa história toda não me interessa nada e vai direitoso. Pode ser. Estou a ver que a pessoa está tendo estado na pesquisa. Deves ter um doterro com as mulheres. Nunca tive reclamações. No momento vai. Vou direto ao que interessa. Só para ti. Eu estava mesmo ao camarada do Inglaterra. Fiz alguma coisa? Ah, agora já te interessa, não é? Sim. Bem, infelizmente não. A última página foi arrancada. Estou a dizer-vos, Alex. Não tô confiando nesse cara não, achei que ele tá tramando alguma coisa também. O que você acha, convidado especial? Não sabemos o nome. O que você acha dessa opinião sobre o assunto? Ele disse também que parece que ele tá... eu também, tá errado. Nosso convidado disse que quer se manifestar no exato momento, mas ele disse que também concorda comigo nesse exato instante. É, concorda sim, concorda sim. Vamos olhar ela pra trás. Tchau. Não, não confio neles, ok? Por isso é que temos de ter rádios. Arranja-me os operadores de câmara que eu fumei... Também... Eu acho que é desse jeito, tenho certeza. Só pra dizer. Nosso convidado especial vai jogar nesse exato instante. Mas não foste diferente mais para aquela empregada de par em Lima. Ah, isso foi diferente. Mas tenho de admitir, foi igualmente desgastante. Bem, aguenta-te aí, velhote. Estamos quase a chegar. Sabes, isto linda. Alguma vez te contei sobre aquela vez em que vendia um santo falso do século XVI ao tráculo escolar? É, o nosso convidado não quer se manifestar em causa de problemas técnicos. Então, eu vou narrar essa conversa aqui entre nós dois aqui. Você já vai deixar um like, se inscreve e compartilha. Porque ele está tentando subir lá. Eu não sei. Em Inglaterra, então. Em Inglaterra, então. Achas mesmo que o Francis Drake veio até tão longe, hein? Estamos muito longe da Inglaterra. Mandou de bananeira. Eu aproveito e peguei umas bananeiras para fazer uma bananeada. Dizem que não consegue pegar a bananeira. Pessoas que estão assistindo o vídeo vão achar que todo mundo se sustentou. Imagina uma maravilha que eu assisti um filme de terror. Imagina. Não, é aqui mesmo. Não há nada aqui, né? Outro maldito negro sem saída. Calma, Tully. Vá, classe. Vamos dar uma vista de olhos. Continui. Vamos ver. Vamos ver o que aconteceu. Tem um monte de mate. Não sei o que está acontecendo. Vai, assim. No céu. Ele faz um parqueur muito dordo para conseguir essa charta entrada. Não aí não. Acredo só que percebido que acabei falando em em espanhol. só que mais ou menos tem que subir ali isso ali vai vamos colocar uma música nesse negócio vamos tentar então e vai cair cuidado vai cair pula isso agarra ai você ta tirando tudo calma você vai acabar acertando o seu amigo ai cuidado acho que você tem que chegar até essa pedra mas não pula de frente ainda não vamos ver eu acho que é para você pular para a frente vai pulo você não vai conseguir pular de frente cuidado 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 o outro tá vibrando aqui também vai o pessoal ainda tá falando aqui porque tá tendo um centro daqui pra ver isso acontecer não entendo porque nosso convidado né quando não tá gravando eu acho que ele tem vergonha né quando tá gravando ele falta caramba né vamos ver então agora eu vou cê empurrar essa pedrona ai se não desligou se não desligou se não desligou se não trocou de vídeo né eu recomendo que cê dê like e se inscreve porque eu tô repetindo de novo isso ai é para você pular lá em baixo é só você simplesmente pular lá em baixo você não vai se marcar eu posso pular lá em baixo você não vai se marcar bolinha aperta bola ai não falei ai entrei na porta ai eu não sei o carro mas caverna e lá vamos lá e agora é um pulso em primeiro pulso do game você não ficou tonto né esse exato instante né isso aí que não tem esse capô que eu fiquei quentinho também acho que esse cara vai acabar é estranho no oi que batarém na gente é que eu estou em dívida e mandou tomar cachaça é uma cachaça acontece o que quer dizer com isto e bem gostavas a fazer a ordem a Helena a gente tem qualquer hipótese com ela tem que abandonarmos naquela troca no amor e da guerra né E aí e não tem nada que coisa né vamos atirar aqui no negócio de dinamite do bairro de dinamite atrapalhou você você tá mirando as costas do cara não tem como atirar nele não, eu já tentei eu acho que o nosso convidado tá meio violento nesses dias tá meio revoltado por causa da não poder sair de casa, o que acontece? então, tomar cuidado com ele aqui que ele tá meio violento nesses dias aqui tomar cuidado porque senão ele vai quebrar tudo aqui o que você tá fazendo? nem sei mais onde você tá olha aí não sei tirar nada não, você tem que ir só fazer um negócio olha aí só fica perfeito vou puxando o velho tem mais força de você, Drake, tá doido? tô de brincadeira tem esse troço aí, ó o carrinho de mão ali, ó não, ali não, ó, tá dando vai, por um negócio eu acho que não, né, porque tá aí é maravilha é, maravilha não dá tão escuro assim não sei porque tá, né tudo bem, vamos continuar o que você tá fazendo agora? acho que é acho que é, né, velho acho que é, né, velho tira é, né, velho é, né, velho é, né, velho tira ali na caixa aquele negócio ali lá em cima ela vai pingar negócio lá talvez pingue aqui não, aquele negócio é do outro lado do outro lado não, aquele negócio que tava pegando fogo em cima isso aí mesmo tira eu acho que você deve descer por aí não, vou pular aí, ó tem que pular no primeiro aí, ó não, cuidado porque se você quer ir, você morre não, posso fugir também, não, né do outro lado, João do João, João que raiva mas do outro lado não, cuidado aí porque senão você vai cair o que eu te falo não, não ai ai minha mão não vai acontecer com a pierta Bati a mão, velho Espera, não pode ir Você tá querendo enfiar no buraco? Novamente a mesma coisa Se ficar preso aí, já tem um churrasco Já tem um foguete pra fazer um churrasco Agora é coar Bora, corre, corre Corre, isso, vai Ah, nossa, essa parte é mais chata, ó É a segunda parte mais chata do vídeo Decora um negócio aí Você vai precisar de decorar, ó Vai precisar de decorar Esse quadradinho aí Depois vem o grifo Depois vem a aranha Depois vem a sacana feia Já decorou? Então vai, então Ó, primeiro aí E aqui Não, peraí, peraí, peraí Como que eu tiro essa porcaria tão assim? É lá em cima É lá em cima, ué O que tem que fazer? Eu acho que tem que, tipo assim Achar esses botões Esse botão provavelmente não é no chão Não é tão fácil assim Eu acho que depois você subiu uma dessas paredes aí, tá vendo? Ó, bolinha, bolinha número 1 Bolinha no quadrado Que forma é essa? Não sei Agora tem outro negócio, tá vendo? Desce do lado aí, do lado aí Vai Vai Não sei o que falar Isso aí não é pra ir Já é o terceiro O terceiro grifo aí Não sei o que eu tô cantando aqui Você não conseguiu me ouvir Já dá o like aí Eu pensei que você não ia conseguir subir Eu pensei que você não ia conseguir subir Por que eu não sei Eu sou desafinado pra caramba Não sei o que eu tô cantando aqui mesmo Eu tô cantando no vídeo Não quero achar pra vocês Apertou o grifo Ou que seja que fã Ou que bicho seja isso aí Agora sem aranha Você tem que pegar aranha agora E aranha Não, senão não pode ficar sem aranha não Isso aqui O que aconteceu? O que que aconteceu? Não, as pessoas provavelmente não vão chegar até esse ponto do vídeo Tenho certeza Mas vamos lá Ó Deixa eu tentar Deixa eu tentar Deixa eu tentar O que tá acontecendo agora? Vou pegar o outro lado aqui Agora você tem que pegar o último agora Não Não, não tem como subir aí Nesse negócio aí mesmo Que a gente já tá É cara feia agora Muito monstro Muito monstro Seja isso aí Abriu o negócio aí Cuidado Deve ter um montão de pirinha aí embaixo Pra querer que tinha comigo Vamos melhor Vamos melhor Ou melhor então Você não chegar então aí É porque vai ter um Recomendo você não pular direto Tem uma escada ali Ah é Tô fingindo que tô rindo Errei pra não chorar Não Não Que susto Cuidado Vai rápido Que susto e desmonta Caveiras né De cranes 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 É pro outro lado Provavelmente vocês não estão vendo nada nesse exato instante É tudo preto Maravilhosa Ok Ok Se está pior Vai ser também Não Vai ser de novo Não Você tem que pular agora Toma cuidado pra as piranha esconder Porque senão Não é pro outro lado mesmo Você tem que pular no lago das piranha lá Não 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 Nada Pedro escorrega é dia, que escorrega é geral. Papo com tchau. Estamos passando raiva. João, vamos... Que? Que? Eu não vou deixar a mapeula. Não importa. Não importa. Não importa. Não dá pra aguentar. Vai assustar o meu jato, que aconteceu pra mais que aconteceu. Alguém acabou de cometer suicídio. Não façam isso. Eu sumi aqui porque, né, nosso convidado secreto morreu aqui. E eu já ia saltar já. Tem que beber mais água aqui porque tá complicado essa situação. Não, imagina então na hora que chegar os chefões que chegaram os bichos pra querem comer a gente. Como é que a gente vai resolver? A gente vai ser comido. Fui. Pega no pau aí. Eu pensei que você ia tirar perto. Quebra. Ah. Que, é isso aí? Que? Olha, esse nosso convidado agora tá mais acostumado com as câmeras. Nãe? Vai, bora, bora Tomei susto com a própria sombra sua Pra você ver o nível Coisa maravilhosa Recomendo você tomar cuidado Só porque acho que Por causa de alguns aninhos aí Essa troca não tá tão firme Só recomendo, tá? Corre, corre muito Corre, 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 corre Corre, 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 corre Pula, corre Vai, 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 vai Falecimentos totais Vamos ver se agora eu só consigo Se morrer passa a vez pro outro E dá um cabelo tudo de um, né? Nossa Tava na cara aqui isso de desmontar Vai, 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 corre, corre, meu filho Corre, 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 corre Corre, corre Eu tô aqui, eu tô balançando aqui Consegui Consegui Aí chega lá um bicho e come a gente, tá doido? Isso não é, tem gente, não é Fala dez vezes O que que eu disse que eu não sei? O que que eu disse que eu não sei, gente? Eu não sei o que eu já ia Eu não sei o que eu disse Ela é de cine, né? Tudo escura, né? Pra você que parece que estão matando Mas pra nós aqui estão um negócio Respeito, rapaz Macumba O que é isso? O que é isso? Tá doido? Já dá um like Ih, rapaz Agora o tiro vai comer solto Cuidado Parece que a produção queria ficar a nossa parte Agora eu não queria a produção Vamos pular aqui, né? Pular essa parte Pra vocês parece que tá de noite Mas pra nós Vocês estão no Japão E vocês estão no Brasil Entendeu? Por isso que tá tão escuro Por isso que a ambientação tá tão escura Tá horrível pra vocês Agora isso é uma coisa Que não se vê todos os dias Meu Deus O que que você fez? Vem Não adiantou nada Corre aqui mesmo Corre Ótimo Tudo escura Que isso? O que que é isso, velho? Na moral O que que tá acontecendo? Na moral O que que tá acontecendo? Tá doido? Ih, rapaz Mano Na moral Eu não quero brincar não Mas eu vi o porco repassando ali, velho Tem algum troço passando ali Espera, espera, espera Na moral Eu não tô brincando não Não, rapaz É grande Não, rapaz Não, né? Tá doido? Não, o que você falou O que você começou aí Ih, rapaz Tá doido Onde você começou Isso tudo Tá doido Parece só um troço Um troço aí É aí Na aula de natação Beleza Comer plantas, né? Aqui, não Não tem cara Como é que eu vou subir aqui? É mesmo Eu vou passando de novo, João João, não Eu não sei É mim mesmo É mim mesmo? É, nem do lado É Então eu consigo Tem que chamar pra eu subir Ô, João Eu tô vendo uma coisa Passa ali, João Na moral Eu tô vendo uma coisa Passa ali João João Eu tô vendo uma coisa Passa ali Você tá vendo também? Você não tá vendo, João? Que merda que é, homem? Mano Mano Que troço é esse, velho? Você viu? Você viu, né, velho? Você viu? Você viu? Mano, na moral Eu vi Eu vi Eu vi esse troço, mané Não Não é possível, mané Não é possível, não Não é possível Sacanar Não, não Não sacanar É minha cara Só aqui no canal Games do Tony Coisas inéditas acontecendo Um ser Invadiu nosso quarto Nesse exato Inclusive que provavelmente Vai ser o título do vídeo Se você não assistiu o vídeo inteiro Você não vai entender Porcaria nenhuma Então eu assisto o vídeo inteiro Dá o like E compartilha Entendeu? Vou dar aqui um saltinho pra trás Vou dar aquela caída aqui mesmo Não tô acreditando nisso, velho Eu me assustei Eu me assustei com o bicho Com o pássaro Que aparecendo aí As pessoas vão achar Que eu sou meio louco Não, não é possível Não, é bicho passando ali É bicho passando aqui Tá doido Eu realmente pensei Que eu ia cair nesses Morri Coisa maravilhosa Como sabem Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Porra, caiu Não, não Eu tô acreditando aqui